Bom, muito boa noite a todos vocês aí, o pessoal que está participando aqui da nossa aula Zoom ao vivo, nessa terça-feira às 8 da noite, e também para vocês que vão assistir a aula mais tarde via YouTube, tá bom? Lembrando que essa aula está sendo gravada e a mesma aula vai ser disponibilizada lá no YouTube juntamente com as perguntas do formulário que vocês têm que responder para mim, tá? Toda semana vai ser assim, vocês estão acostumados, não deixe de participar do formulário, tá? Para valer a frequência de vocês, a nota de vocês, tem que responder o formulário. É como se fosse uma aula normal na escola, só que a gente está fazendo online e está contabilizando frequência, falta, tudo isso, tá? Lá no fim do curso, se estiver devendo frequência, tem que repor a aula, tá? Então tem que ir para a escola, pode ter nota, mas não tem frequência, então tem que repor a aula, então não faltem. Como que vocês não vão faltar? Fazendo o formulário, tá? O formulário é a garantia que vocês participaram da aula da semana, beleza? Muito bem. Meninada, então parabéns para quem está fazendo o formulário aí bonitinho, tá? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aí à nossa aula da semana, essa aula bem interessante de hoje. Toda aula do curso é interessante, né? Pena que não é presencial, mas a gente vai fazer presencialmente quando voltar as aulas presenciais na escola. Vamos esperar o que vai virar o governo aí, se vai liberar ou não a escola novamente para a gente. Creio eu que em breve a gente volte, tá? Creio eu. Porque também, né, todo mundo tomando as medidas necessárias e aí a gente consegue voltar fácil para a nossa escola. Tá bom? Bom, deixa eu compartilhar a tela de vocês aqui da nossa aula de hoje. É uma aulinha que eu preparei aqui especialmente para vocês. Turma 20CDD04. Vou estar colocando aqui na tela maior. Muito bem. Certo? Vocês estão vendo aí então na tela do computador ou do celular de vocês o capítulo 6 do livro Profissão de Cuidador. O capítulo 6 do livro vai falar sobre o relacionamento interpessoal. É uma aula mais curta hoje, mas é uma aula, assim, bem interessante no ponto de vista da questão de trabalho. A questão não só de trabalho, mas a questão pessoal. Quando a gente fala de relacionamento interpessoal, são relações entre pessoas, tá? Eu sempre falo isso, ninguém consegue viver sozinho. Por mais que a pessoa possa ser difícil, não gosta muito, sim, de conversar com as outras pessoas, não gosta muito de se misturar, mas é impossível a pessoa ficar sozinha, tá? A gente precisa ter contato com, pelo menos uma vez na vida, com alguém. Então, até citei, não sei se foi pra vocês que eu citei lá, aquele filme, O Náufrago, né? Lá do Tom Hanks, que ele fica sozinho numa ilha, se perde lá, não sei o que acontece, se eu vi é um caio, não sei o que aconteceu, que ele se perde na ilha lá e não tem ninguém pra conversar. Ele fica anos lá naquela ilha e ele resolve inventar, pegar uma bola de vôlei lá, né? Que ele achou lá no meio da bagagem lá, desenhou o rostinho lá e fez como amigo dele, o Wilson, né? Quem não sabe dessa típica cena aí que ele conversa com a bola de vôlei, que é o Wilson? Porque se a gente tá sozinho, ele não dá conta, ele precisa de conversar com alguém. Então, ele fez uma amizade com a bola de vôlei dele. Então, relacionamento interpessoal fala um pouco sobre isso, tá? Vocês vão trabalhar cuidando de alguém, mas existe uma relação ali de pessoas. Tanto com quem vocês estão cuidando, quanto com parte da família, se for num hospital, numa clínica, num asilo, num lar, vocês vão ter contato com outros funcionários. Então, é um relacionamento interpessoal que lhe pode servir tanto pra essa aula, quanto pras outras aulas, pras outras profissões também, tá bom? Só pra lembrar, na semana passada a gente falou sobre o autocuidado, né? O cuidado que o cuidador tem que ter com ele mesmo. Quando eu falei cuidando do cuidador. Então, o autocuidado, né? O que remete a essa questão de autocuidado? Então, exercícios pro cuidador tá fazendo aí, lembra? Exercícios de mover a cabeça, mover o tronco, alongar a mão, a perna, tudo isso. Então, alguns alongamentos aí que vocês podem fazer, tanto no ambiente de trabalho de vocês, quanto em casa, banheiro, onde for, tá? Vocês podem fazer aí pra ajudar muito nessa questão de condicionamento físico pra vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento interpessoal, tá? O cuidador e a equipe de saúde, né? Eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre essa questão do cuidador junto com a equipe de saúde, tá? Vocês vão ter uma aula em breve sobre equipe multidisciplinar, tá? Eu vou explicar pra vocês o que é ter uma equipe multidisciplinar, várias outras funções, tem um médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, tá? Então, a equipe de saúde e o cuidador e a família, tá bom? Como é que é a questão do cuidador com a família de vocês, né? Da pessoa que vocês estão cuidando. Então, vocês estão cuidando lá de uma senhorinha lá no bairro X, tem a família dessa senhorinha. Como é que é essa relação, né? Então, vamos aprender um pouquinho hoje aí, nessa aulinha mais suave do curso de vocês. Tudo que tá aqui tá no livro, tá? Então, quem tem o livro aí, capítulo 6, quem não tiver o livro, é só aguardar que vai chegar o livro em breve, que vocês podem consultar o capítulo 6 do livro. De cara, eu pergunto pra vocês aí que estão me vendo, tá? Eu tô um pouco longe, vou chegar mais perto, estão me vendo aí? Tá, estão me vendo, né? Muito bem. Você, que tá me assistindo agora, tanto agora na aula online, quanto no YouTube aí mais tarde. Como que é a sua relação com as pessoas? Como é que você se relaciona com as pessoas? Tá? Relacionamento interpessoal. Como é que você conversa com seus pais, ou com seus filhos, ou com algum parente? Como é que esse relacionamento com seus vizinhos, com seus amigos, com as pessoas que você trabalha? Como é que é essa relação? É uma relação mais distante, mais próxima? É uma relação mais, assim, de carinho, atenção? É uma relação meio conturbada, né? É meio difícil? Tem família que tem uma relação mais difícil aí. Como é que será que é essa relação? Vocês já pararam pra se perguntar como que é essa relação de vocês com as outras pessoas? Porque cada um tem uma personalidade. Cada pessoa no planeta tem um tipo, um jeito de ser, uma personalidade. Eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. Tem gente que é mais estressado, tem gente que é mais calmo, tem gente que é mais voadão, tem gente que é mais atento. Então, como é que a gente lidar, como é que a gente consegue lidar com esse tipo de pessoa, com os tipos de pessoa? Eu também dou aula no curso de farmácia da escola. E a gente tem lá um módulo chamado desenvolvimento pessoal, em que eu falo tipos de cliente. Como é que é o tipo do cliente ser educação, voado, né? Aquele que quer tirar proveito das coisas, que é o barganhador. Como é que é o paciente mal informado, bem humorado, impaciente. Então, como que são essas personalidades? A gente tem que saber lidar. E também com as pessoas que a gente tem um convívio aí ao nosso redor. Então, como é que é uma relação? Quero que vocês pensem nisso. Como é que é a relação sua com as pessoas, tá bom? Relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal, pessoal, né? Se diz respeito a isso daqui, ó. Toda relação social entre duas ou mais pessoas. Pode ser duas, três, quatro, dez, vinte, cinquenta. Relacionamento é isso, tá? Interpessoal. Relação social, certo? Entre duas ou mais pessoas que pode ocorrer no trabalho. Família, escola. Vocês têm um relacionamento interpessoal comigo. Olha que eu nem sou professor presencial de vocês, mas tenho relacionamento. Quando eu comecei a aula, falei, boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Tá? Tudo isso. Então, a gente fala que isso é um tipo de relacionamento interpessoal. Tá bom? Baseia-se em normas de comportamento para melhor convivência na sociedade. Vocês estão lendo aí. Eu peguei do livro. Então, como é que a gente se relaciona com a sociedade? Como é que a gente convive com a sociedade de hoje? A gente precisa ter um relacionamento interpessoal, saber lidar com as pessoas. Às vezes é um pouco complicado. Porque o relacionamento interpessoal, ele costuma aí gerar alguns probleminhas que a gente vai ver daqui a pouco. Mas isso aqui vai desde... Deixa eu colocar aqui. Desde um simples aperto de mão. Vocês estão chegando num lugar, né? No trabalho, ou não sei, vai cumprimentar alguém. Um aperto de mão. Isso é um relacionamento interpessoal. Você não conhece nem a pessoa, às vezes. Você já chega apertando a mão. Olá, tudo bem? Aperta não. Qual que é o seu nome? Depois saber o nome da pessoa. Mas você já tiver um relacionamento ali entre pessoas. Ou até o amor mais verdadeiro. Ai, que vontade de ter um amor verdadeiro. Que ninguém me ama. Que eu não sei o quê. Tá. Uma hora aparece esse amor aí. Uma hora. Não sei. Mas pode ser que venha o caso. Então, um simples aperto de mão. Um simples aperto de mão. Ou até o amor mais verdadeiro. E isso é um relacionamento interpessoal. Olha como é que é o relacionamento aí, né? No caso aí, de duas pessoas. Bacana, né? Muito bem. Só que a gente tem que entender o seguinte, pessoal. Preste muita atenção no que eu vou falar agora e na imagem que eu vou mostrar. Onde tem duas ou mais pessoas convivendo junto, é inevitável o que acontece nessa foto. O que vocês estão vendo aí? Pessoal, eu tô vendo dois gatinhos aí, ó. Rindo um pro outro. Ninguém tá rindo aqui. Tá? No reino animal, quando os animais mostram os dentes, isso significa conflito. Isso é treta. É briga. Então, no reino animal, quando é mais gato, cachorro e tal, que tem os caninos, essas presas grandes, eles mostram justamente pra isso. Tipo assim, ó. Sair de perto que eu tô nervoso aqui. Então, nesse caso aqui, conflito é inevitável. Onde tem duas ou mais pessoas. É claro que quando vocês vão brigar com alguém, eles vão ficar mostrando os dentes, né? Tem gente que nem dentes tem, mas nesse caso aí fica lá, não. Aí já começa a xingar, já quer bater e tudo. Mas nesse caso aí, conflito. Certo? Então, esses conflitos acontecem e é natural que eles aconteçam. Natural. Você tem que entender isso. Mas tem como a gente lidar com os conflitos? Afinal de contas, a gente aprende com o conflito. Tá? Então, tudo isso daí requer muita atenção, requer muita cabeça, muita responsabilidade. Tá? Então, vocês tão vendo dois gatinhos bonitinhos aí, quase tretando. Quem já viu briga de gato, sabe, né? Nossa, ainda mais de madrugada, quando a gente quer dormir, que eles ficam na garagem de casa. Aí sai que nem tiro ali. Então, eles é danado pra brigar. Certo? Muito bem. O que vocês têm que fazer? O que a gente faz pra evitar conflito? Ah, professor, é só não conversar com a pessoa. Não, aí você tá se isolando, né? Aí não combina. Não é muito legal isso. Tem gente que, pra evitar conflito, não conversa com ninguém. Mas é aquela questão. A gente precisa das pessoas. E aí? Então, são vários fatores. Primeiro, eu tenho que confiar. Eu preciso confiar. Então, quando eu confio em alguém, a confiança é muito grande. Ah, eu confio no meu namorado. É, duvido. Confio na minha namorada. Não sei o quê. Tá? Então, nesse caso, a confiança é muito grande pra não ter conflito. Se eu não confio na pessoa, fica mais propício eu brigar com ela, não é? Vocês não, né, concordam comigo? Então, tem tudo isso. Beleza? O que mais? Motivação. Aquela motivação. Você motivar uma pessoa. Por exemplo, não sei. Vocês aí, quem tá me assistindo, pode ter esposo ou esposa, né? O esposo fala assim, ah, eu vou fazer um curso lá no Sebrak. Aí a esposa fala assim, ah, você não vai não, porque não sei o quê. Porque lá não sei o quê. Aí vocês vão começar a brigar. Não vamos? Ter conflito? Não, motiva, não vai. Vai sim, você tem que se especializar, fazer um curso, né? Fazer aí alguma coisa pra ter uma profissão boa. Isso é motivação. Pô, a pessoa precisa se sentir motivada. Então, a gente acaba aí não tendo conflito em relação a isso. A gente tem ali uma parceria ao invés de conflito. Tá? Então, a motivação também evita conflito. O que mais? Deixa eu ver o que tá aqui embaixo aqui. Deixa eu subir aqui até lá. Isso. Saber ouvir. Nossa, não tem uma coisa excelente de evitar conflito do que saber ouvir. Sabe aquela questão assim, ó, eu vou falar, 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 a pessoa na hora que for falar ao lado dela, eu não deixo ela falar. Continuo falando, 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 falando. Gente, a gente tem que saber falar e saber ouvir. Tá? O saber ouvir é um dom. Tá? Então, nesse caso, saber ouvir também. Eu preciso saber ouvir, no momento certo, saber falar. Vocês estão apenas me ouvindo aí. Tá? Porque a gente tá tendo uma aula. Mas nesse caso também, né, tipo assim, daqui a pouco quando eu puder ligar o microfone de vocês, eu também tenho que escutar vocês falarem. Então, já que o microfone tá dando problema, eu acho que não vai ter como eu ligar depois. Mas depois lá na frente a gente tenta. Mas o saber ouvir, né, então aí é um dom que a gente fala. Então, aprenda a ouvir também. Você pode falar, você tem que ouvir. Gentileza. Todo mundo adora uma gentileza. Um simples fato, por exemplo, de atravessar alguém na rua é uma gentileza. Um aperto de mão. Falar um bom dia, boa tarde, boa noite. É uma gentileza. Tá? Isso ajuda a não ter conflito. Então, a gentileza, né, a gente faz isso no dia a dia, a todo instante. Isso é muito importante também, pra evitar conflitos. Empatia. Essa palavra é mágica. Sabe o que é empatia? Não sei se eu já ensinei vocês. É se colocar no lugar do outro. Tá? A gente julga tanto, às vezes, uma pessoa aqui, o outro ali. Só que vocês já se colocaram no lugar dela. Tá? Então, tem essa questão. Se coloque no lugar do próximo, da próxima. Às vezes, a situação que ela tá passando, que ele tá passando, não é igual a sua. Você tá de bem com a vida, a pessoa não tá. Aí eu vou julgar, eu vou começar a ter um conflito, porque eu quero que ela seja igual a mim. E não é assim que funciona. Então, tenha empatia. Se põe no lugar do próximo. Tá? Ainda mais vocês cuidadores e cuidadoras. Se põe no lugar do próximo. Tá? Vocês vão entender muito bem isso na profissão de vocês. Garanto pra vocês isso. Compaixão. Tá? Aí é ter aquela questão de compaixão, entender o lado da pessoa e também ter esse sentimento de compaixão. Então, nesse caso, são vários fatores que podem envolver, evitar que aconteçam conflitos aí. Então, tudo isso aí pode evitar conflitos futuros. Então, pensem nisso sempre. Meninada, vocês sabem que eu não gosto muito de colocar texto longo. Tá? Ainda mais slide, muito cansativo. Só que como a gente não tá tendo aula presencial, né? De vez em quando eu pego o livro aqui, ó. O livro de vocês é esse aqui, ó. Tá? Profissão de cuidador. Tá aqui, ó. Mas nesse caso, às vezes eu pego o livro na sala de aula e falo, pessoal, abre na página tal. Vamos ler junto. Tá? Então, lá na página 31 do livro de vocês, eu peguei algumas frases ali, né? Alguns parágrafos. E eu coloquei aqui só pra gente acompanhar junto. Eu quero que a gente leia junto. Tá? Eu achei legal essa daqui também. Olha só. Quando falamos de relacionamentos profissionais, relacionamentos lá na profissão, precisamos ficar atentos aos conflitos. Tá? Buscando sempre evitá-los ou contorná-los. Às vezes vai ser impossível evitar, mas a gente pode contornar. Tá? A fim de que não comprometam a qualidade de nosso trabalho. Às vezes pode ter um dia que eu discuto com o meu colega de trabalho. Ou com o meu chefe. Mas isso aí eu preciso dar um jeito de contornar. Todo mundo tem uns dias bons, tem uns dias ruins. Infelizmente acontece. Mas nesse caso aí, eu preciso tentar fazer algum acordo ali, evitar, contornar de uma forma que não comprometa a qualidade do trabalho. Por exemplo, eu sou professor. Eu tenho minha coordenadora pedagógica aqui em França. Então vamos supor que eu chego todo alegre lá e ela não tá muito bem. Eu vou querer fazer uma brincadeira com ela e ela apela comigo. Imagina se a gente treta ali, a gente briga ali na frente de todos os alunos. Que exemplo eu tô dando? Que exemplo ela tá dando? Que exemplo, né? Que qualidade que tá acontecendo ali dentro do ambiente escolar? Não pode, né gente? Então nesse caso, a gente precisa evitar. Né? Contornar. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, a gente quer explodir em cima dela. A gente tem que pensar o seguinte. Pô, não é o momento. Eu vou embulir por enquanto, daqui a pouquinho eu vou ler e converso com ela. Tem gente que não é assim. Tem gente que escuta e já explode. Minha mãe é assim. Nossa. Mas, cada um é cada um. Mas pelo menos pra não comprometer a qualidade do trabalho. O que mais? Vamos ler junto. Sabemos que é saudável apresentar opiniões diferentes. Isso é muito bom. Todo mundo apresentando opinião é ótimo. É assim que o mundo cresce. Discuti-las e buscar sempre a melhor alternativa para a resolução de um problema. Mas isso não pode tomar uma proporção que interfira no bom desempenho desempenho de nossas atividades laborais. Presta atenção. A gente também tem que seguir regra. E às vezes eu posso ter uma ideia. Tipo, nossa, essa ideia aqui pode melhorar. Só que a gente tem que entender que se está funcionando de um jeito, está funcionando de um jeito. Eu posso dar a minha ideia que pode ser melhor? Tudo bem. Mas está funcionando. Então, a gente tem que ficar o quê? Fica na sua. Então, assim, apresentar opinião é muito bom. Mas não faça aquela questão assim, a minha opinião é muito boa. Então, eu exijo que ela seja praticada. Não, aí já é diferente. Aí você pode gerar conflito. Imagina se eu, por exemplo, eu como professor, eu sou, né, tenho a minha coordenadora pedagógica que é minha chefe. Então, assim, eu chego e falo, ela chama Giovana. Eu sou Giovana. Vamos fazer uma aula lá, sei lá, lá na praça da cidade. Gente, a escola tem regra. Entendeu? Então, não é assim. Eu quero fazer. A minha opinião é boa, tudo bem. Lá vai divulgar a escola. Os alunos vão estar em contato com o pessoal. Todo mundo está andando no centro e vai ver que ali é o SEBRAC, tem um curso bacana. Mas calma aí. A minha opinião é boa? É, mas ela vai entrar no contexto? Ela vai interferir ali no problema da escola? Pode ser que sim. Então, a escola pode não autorizar. Não, mas eu quero, eu exijo, a gente tem que ir pra lá. Não, não é assim que funciona. Então, a gente tem que entender isso também. Então, isso também é um relacionamento interpessoal. É saber lidar com esse tipo de frustração, às vezes. Tem que entender que não é tudo dia que a gente quer. E, por fim, essa última frase aqui. Para ter um bom relacionamento, a pessoa deve saber lidar com as suas emoções e sentimentos. Para que em situações de estresse ou do próprio dia a dia, não comprometam as suas decisões. Então, se eu tenho um controle na minha emoção e sentimento, é aquela questão que eu falo. Aconteceu alguma coisa que eu não gostei, eu vou... Deixa eu respirar. Tá, depois a gente conversa. Então, eu estou tendo controle na minha emoção e sentimento. Agora, tem gente que, né, fala alguma coisa. Ah, que não sei o quê. E já começa a quebrar o pau. Então, a gente tem que prestar atenção. Cuidado com os conflitos. Tá, relacionamento interpessoal tem isso. Então, nesse caso aí, saber lidar com esse tipo de emoção e sentimento. Essas três frases aí estão na página 31 do livro de profissão de cuidador de vocês. Tá, basta procurar lá se quiser dar uma olhadinha. Eu estava lendo, achei interessante e quis compartilhar com vocês aqui, para quem não tem o livro, tá? Para a gente ler junto. Beleza? Muito bem. Qual que é a relação do cuidador com o paciente? Essa relação, ela envolve vários fatores. Então, vocês, cuidadores, quando forem trabalhar com o paciente, tem alguns fatores que vocês precisam ficar atentos. Vocês podem sentir raiva, às vezes. Ou até o paciente sentir raiva. Vocês querem fazer uma coisa, ele não quer. Ou ele não ajuda. Não dá aquela raiva. Nossa, que raiva. Nossa, que raiva daquele velho. Nossa, que raiva daquela criança. Né? O medo. Ai, eu tô... Nossa, que medo que eu tenho de pegar. Ai, que medo que eu tenho de virar ele de um lado e vai... Compromete. Acabou de fazer uma cirurgia. Ai, que medo que eu tenho de cuidar. Eu não sei se eu posso passar, né? O medo. Tá? Culpa. Pode ser que até sentimento de culpa envolva. Né? Principalmente da parte de quem tá sendo cuidado. Porque às vezes a pessoa pensa que é um fardo, né? Como eu falei semana passada, um fardo. Então, na questão assim, nossa, eu tô sendo cuidado. Mas eu tô sendo um fardo pra essa pessoa. Ela podia estar trabalhando numa coisa tão melhor do que vir aqui cuidar de mim. Sentimento de culpa. Envolve angústia. Né? Aquela questão de ficar angustiado. Tipo, nossa, eu gosto tanto dessa senhorinha aqui, mas tá piorando a cada dia. Então eu tô angustiado, eu tô triste. Né? Ela vai piorar. Não sei se ela vai dar conta. Carência. Né? Tem a questão da carência também. Às vezes a única pessoa que vocês podem conversar é o paciente. Porque dentro de casa vocês não têm esse apoio. Tá? Cansaço. Cansaço. Cansa. Eu já falei cansa. Cuidar de alguém cansa muito. Tá? Então é uma relação. Cuidador-paciente. Isso envolve todas essas partes aqui. O que vocês têm que fazer? Primeiro é sempre ter calma e paciência. Tá? A calma e a paciência é uma virtude, tá gente? Isso aqui é uma coisa assim, ó. Todo mundo que tiver calma e paciência, nossa, sabe lidar com a vida que é uma beleza. Só que tem gente que não tem calma e paciência não. Tem gente que é explodido aí. Tá? Então, ter calma e paciência. Tratar o paciente de acordo com a sua idade. Então, né? Eu tô cuidando lá de uma criança. Criança não tem muita noção das coisas. Tá aprendendo ainda a vida. Né? O idoso. O idoso já não tem mais percepção, né? Ele acaba tendo problema já mental, tudo isso. Então ele já não tá raciocionando muito. Então, tratar o paciente de acordo com a idade dele. Eu não posso pegar um idoso igual eu pego uma criança. Jogar pra cima. Empurrar, brincar. Não. Informar o paciente sobre o que tá sendo feito. Falar pra ele, olha, eu vou fazer isso aqui, viu, dona Maria? Eu vou te dar um banho agora. Dona Maria, agora a gente vai pegar pra comer, tá bom? Dona Maria, agora a gente vai pegar pra dar uma volta no quarteirão, não sei. Informar o paciente. Ter o diálogo. É um relacionamento com essa pessoa. Não é só fazer e pronto. É ter um relacionamento. Deixar a pessoa se expressar. Às vezes ela quer falar. Ela quer explicar. Ela quer orientar. Ela quer, sei lá, desabafar. Então, deixa ela se expressar também. Escuta ela. Ouça ela. Tá? Nunca discutir com o familiar ou a equipe, né, profissional, na frente do paciente. Isso é muito feio. É igual eu falei, né? Imagina eu discuto lá com alguém lá na sala de aula, todo mundo vê. Não é chato? Então, assim, uma coisa tá dentro da sala de aula. Uma coisa tá dentro lá da pessoa que vocês estão cuidando, lá da casa que vocês estão cuidando. Quer discutir alguma coisa? Quer, né, conversar alguma coisa mais séria? Vai lá pra fora ou vai pra outro cômodo. Não deixa o paciente escutar, não. Isso é feio. É muito chato. Tá bom? Olha só. Outras dicas aqui interessantes pra vocês. Informe o que acontece ao seu redor. Informe. Às vezes vocês vão, por exemplo, vocês estão cuidando de um senhor aí. Ele tá na sala vendo TV. Você vai lá fazer um lanche? Seu João, eu vou ali na cozinha fazer um lanche, viu? Tá lá fazendo um lanche? Seu João, o senhor tá bem aí? Tô, minha filha, tô muito bem aqui. Tá? Então informa. Tá bom? Seu João, já tô chegando. Viu? Só mais dois minutinhos que eu tô acabando de fazer o pãozinho do senhor aqui. Informa aí. Ele não fica mudo, não. Mudo ou muda. Vai fazer as coisas sem ter diálogo. Imagina. Se ponha no lugar do paciente. Imagina se vocês aí que estão assistindo precisam ser cuidados. E o cuidador não conversa com vocês, não fala nada. Não é chato. Imagina aí o professor chegar aqui ou na sala de aula e ficar mudo pra vocês. Não é muito chato isso. Tem que ter um relacionamento. Então é isso que move a amizade, que move a questão de lidar com pessoas. Faça o paciente se sentir útil. Então, assim, faça alguma coisa que ele possa se sentir útil. Professor João, vem cá. Vou levar o senhor pra cozinha aqui. O senhor pode descascar essa banana aqui enquanto eu pego na geladeira alguma coisa pra gente fazer aqui uma vitamina? Né? Uma atividade simples. Descascar uma fruta. Cuidado com a faca, tá, gente? Mas, por exemplo, não sei. Passa manteiga num pão. O que mais? Ajuda a limpar ali num copo. Se a pessoa tiver essa disposição, tiver essa possibilidade, faz ela se sentir útil. Né? Então seja ali parceiro também. Estimule o bom humor. Gente, uma coisa que eu mais faço na sala de aula é estimular o bom humor. Eu sou um professor que eu brinco muito na sala de aula. Claro que eu dou meu conteúdo. Forma séria, exijo, tá? Mas na sala de aula eu sou assim, ó, todo mundo gosta de mim porque eu brinco demais. Então, assim, claro, tem que ter o perfil do professor? Tem que ter. Mas uma hora ou outra descontração é tão gostoso. Imagina na sala de aula, duas horas escutando o professor falar. Não, tem uma hora que eu tenho que descontrair. Então estimula o bom humor. Faz uma piadinha às vezes que for, tudo bem, ninguém vai agradar todo mundo, mas a maioria gosta. Então estimule o bom humor, tá? Vocês podem brincar às vezes com o paciente de vocês. Estimular o bom humor, fazer uma piada, né? Fazer ali um gesto meio que posso fazer ele rir, achar graça, tá? É uma dica muito legal isso. Bom, vamos falar do cuidado agora, né? O cuidador com a equipe de saúde. Presta atenção. Então, dependendo da casa que vocês vão trabalhar, ou do lar, ou do hospital, do asilo, não sei, vocês vão trabalhar vocês cuidadores com o médico, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, com o psicólogo, com o nutricionista, com o terapeuta ocupacional. É uma equipe multidisciplinar. O capítulo 8 do livro de vocês fala disso. E daqui duas semanas a gente vai falar dele. Tá? Então, alguns exemplos. Manter esse bom relacionamento com todos da equipe. Então, tem que manter um bom relacionamento com o enfermeiro, com o médico, com o fisioterapeuta. Nunca faltar com respeito ou menosprezar outro profissional. Ele tem lá a sua carga de informação, seu conhecimento. Nunca vou faltar com respeito com ele, nem eles com vocês também. Eles também sabem disso. Então, nesse caso, nunca faltar com respeito. Tem muito médico que se acha beuso, que se falta de respeito com o enfermeiro, fisioterapeuta. Não é assim que funciona. Ajudar a planejar a rotina. Então, tem o planejamento da rotina. O que vai ser feito de manhã, tarde, noite. Então, tem que ter ali esse relacionamento com essa equipe de saúde. Para vocês planejarem uma rotina. Manter sempre a humildade. Sejam humildes. Então, tem que ser muito humilde. Falar real. Expor de uma forma bem calma, bem tranquila. No particular, às vezes. Sejam humildes. Estar aberto à comunicação e troca de informação. Estar aberto à troca de informação. Igual eu falei, não é querer fazer do seu jeito, não. O médico pode chegar e falar assim, olha, cuidador, evita fazer isso. Pô, ele é médico, ele sabe. Então, evite fazer isso. Certo? Então, nesse caso aí, estar aberto à comunicação. Se não, doutor, vem cá. O senhor não acha melhor fazer isso, isso? O que o senhor acha? Troca de informação. Então, também estar aberto a isso. Ajudar o outro profissional sempre que solicitado. Então, às vezes o enfermeiro, né? Ô, cuidador, vem cá me ajudar. Tá? Então, ele te solicitou, vai lá e ajuda ele. Ele pediu uma ajuda sua. Tá? Então, quando for solicitado, você lá e presta, né? Seja ali humilde, seja prestador também, né? Ajude esse outro profissional. Assim também quando vocês precisarem de ajuda também. Beleza? E por último aqui, vamos falar um pouquinho sobre o cuidador e a família. A família, né? De quem vocês estão cuidando. Aqui vários tópicos que a gente tem que prestar atenção. Bom, primeira coisa, vocês têm que passar informações diárias para a família. Às vezes a família está fora, fica só você e a pessoa cuidada. Então, passa as informações. Aí a família chega de tarde, vocês têm que ir embora. Chama ali no particular, o pai, a mãe, o filho, a filha, não sei. Quem é da família. Ó, aconteceu isso, isso, isso hoje. Ele fez ou ela fez isso, isso, isso. Dei tantas comidas, dei tantos banhos. Informa. Hoje o estado de saúde estava bem, hoje ele estava meio desanimado, estava mais sonolento. Informa tudo. Deixa a família a par do que está acontecendo. Em situações de maus tratos, converse com a família. Eu acabei de dar essa aula agora para a CDD01. Vocês vão ter essa aula aqui lá na frente. Quando eu falo de maus tratos. Capítulo 14 do livro de vocês fala de violência e maus tratos. Tem família que às vezes causa maus tratos, agressões perante a pessoa. Se vocês se confiarem em alguma coisa, conversa com a família. Ó, estou percebendo isso, não está legal, o que pode estar acontecendo. Tá? Conversar. Não deve existir conflitos, competição ou imposição. Conflito com a família, não pode ter. Competição. Tem gente que compete, quem cuida melhor. Tá? Ou imposição. Não, eu exijo que aqui tenha uma cadeira para esse senhor. Eu exijo que o banheiro... Não, você não pode exigir. Tá? Você vai falar. A família, cabe a família querer fazer ou não. Mas não imponha as coisas dentro da casa que vocês nem são nada da família. Vocês são apenas profissionais. Relação de respeito e confiança com todos da família. Tem que ter todos da família. Tá? Mora a pessoa que vocês estão cuidando. O pai, a mãe, o filho e a filha. Relação com todo mundo. Tá? Então é importante conhecer a família, lidar bem com todo mundo da família. Em relações conturbadas entre os familiares, assumir total ética e profissionalismo. Aqui é quando a família começa a quebrar o pau dentro de casa. Vocês estão lá. Não vai interferir não, viu gente? Porque o problema da família é eles que se virem. Mas se mantenham no profissionalismo, na ética. Não interfira. Finja que não está acontecendo nada ali. Continue cuidando do paciente. Tá? Tem muito caso de família, né? Brigar ali, o cuidador no meio. Interferindo. Ele é apenas um profissional. Tá? Deixar claro sua posição profissional para a família. Tá? Então assim, vocês vão ser contratados aí para uma casa ou prestar serviço em algum lugar. Deixar claro a sua posição profissional. Eu sou cuidador de idoso. Eu tenho as minhas... Ou cuidador de criança, ou cuidador de adulto. Um cuidador. Eu tenho as minhas limitações, o meu conhecimento. Tem coisa que eu não posso fazer. Eu não posso passar uma sonda, eu não posso fazer um injetável. Deixa claro a sua posição. Não vai fazer coisa que não é da sua responsabilidade, hein? Tá? Então deixa claro isso. Eu posso fazer isso, aquilo, isso, isso. Isso aqui eu já não posso fazer. Eu não estou apto a fazer. Deixa claro. Se a família insistir, olha, eu não posso. Tá? Então antes de vocês assumirem isso, do que? Fazer algo errado e depois a culpa vai se passando de vocês. E ser parceiros. É a parceria. Então família e cuidador tem que ser parceiro. Tá? Porque vocês estão cuidando de uma pessoa. Então a parceria, ela é fundamental aqui. Beleza, pessoal? Muito bem. O que vocês viram hoje comigo aqui? Falei de relacionamento interpessoal. É relação entre as pessoas. Tá? O cuidador e a equipe de saúde. Acabei de falar agora, né? Sobre os profissionais que vão também ajudar aí nos cuidados. E o cuidador e a família. Família de quem está sendo cuidado. Como é que vocês têm que ter essa relação aí? De parceria, profissionalismo, ética, respeito, tudo isso. Bom, semana que vem eu vou começar a falar um pouquinho sobre legislação. Legislação sobre idosos. Tá? Aqui eu vou falar um pouquinho do estatuto do idoso. Quais são as leis que amparam o idoso. Certo? Depois eu vou falar de outras legislações aí. Mas existe uma série de leis, certo? Que amparam o idoso. E tem que entender. Vocês tem que entender. Pra saber aí se um dia aconteceu algum problema, alguma situação de maus-tratos. Como que vocês podem lidar com esse tipo de situação. Beleza, pessoal? Muito bem. Tirou o compartilhamento de tela aqui. Muito bem. Entraram mais alguns alunos. Parabéns quem está assistindo aí. Certo? Ah! Não custa nada e toda aula eu vou repetir. Vou compartilhar de novo a minha tela com vocês. Terminou a aulinha aqui? Tem formulário pra responder. Tá? Então eu vou converter a aula. Depois eu vou mandar pra vocês lá no grupo essa aula via link do YouTube. Pra quem não está assistindo. E também pra quem quiser revisar. E também o link do formulário. O formulário é esse. 20 CDD 04, terça-feira às 8. Aula do dia 16 do 6, que é hoje. Qual que foi a aula? Aula 6 do livro de produção de cuidador. Aula relacionamento interpessoal. Coloque o nome de vocês. Vou colocar o meu aqui. Digitam aí o nome de vocês, tá? Confirme a turma. 20 CDD 04. Beleza? Confirmei a turminha. Botão próxima. Toca no botão próxima. Vamos abrir aqui algumas perguntas. Presta atenção aqui hoje. A primeira e a segunda são respostas de escolha. A terceira, eu quero um texto. Eu quero uma resposta de uma opinião de vocês. Lembra aqui que eu perguntei lá no primeiro slide? Eu tô repetindo a pergunta aqui pra... Eu quero saber a opinião de vocês. Olha aqui que eu pergunto. Como é seu relacionamento interpessoal com as pessoas ao seu redor? Eu quero que vocês digitam um texto pra mim aí. Não precisa ser muito longo, não. Mas como é que é a relação interpessoal de vocês com as pessoas ao redor de vocês? Tá? Então a resposta tá aberta. Uma opinião que eu quero de cada um de vocês aí. Respondam as três. Terminou de responder? Botão roxinho. Enviar. Pronto. Chegou pra mim. Já garantiu a nota e a frequência da semana. Beleza, pessoal? Muito bem. Olha só. Falta dois minutinhos pra acabar o zoom aqui. Eu não vou nem ligar o microfone de vocês. O microfone tá com probleminha. Eu não consigo mais ligar de volta. Quem tiver dúvida, manda agora no grupo um áudio pra mim. Professor, eu fiquei com uma dúvida assim, 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 tal, tal, tal. Tá com vergonha? Manda no particular. Eu respondo no particular também. Não precisa ter vergonha. Manda no particular. O importante é que vocês aprendam e não vão embora com dúvida. Certo? Muito bem. Semana que vem, novamente, a aulinha pra nós aqui. Tá? Terça-feira às oito horas. Não faltem. Pessoal que tá aí, tipo, assistindo ao livro do YouTube, façam o formulário. Vocês têm até quinta-feira pra fazer. Beleza? Pessoal C.R.A. aí, ó. A coordenação tá cobrando. E não deixem de fazer. Dúvida, por favor, qualquer coisa, entre em contato comigo. Certo? Então tá, pessoal. Agradeço a participação. Tenham um restinho de noite excelente. Uma ótima semana aí pra vocês. E um bom final de semana. E até terça-feira que vem, se Deus quiser. Cuidado com o coronavírus. Tá pegando geral, viu? Um abraço. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.